As revelações da revista Veja e do Intercept de hoje são tenebrosas. De fato, está comprovado que Sérgio Moro atuou orientando a acusação em vários momentos. É um verdadeiro crime contra a democracia e contra a justiça no Brasil. Sérgio Moro ultrapassou a fronteira, ultrapassou a linha da legalidade. E por isso a sentença contra a Lula tem que ser anulada. Nós vamos lutar por isso. E vamos lembrar, na última semana que nós estivemos lá questionando o Moro, eu levantei uma questão, que ele citava sempre um artigo do Carlos Veloso. E se o filho do Carlos Veloso seria indicado para o Tribunal Superior Eleitoral? Não deu outra. É o nome do filho do Carlos Veloso que foi indicado. Está vendo aí? É lobby em cima de lobby.